Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje conversaremos sobre o livro Sonata a Kreutzer, uma novela do Lieve Tolstói. Não uma novela no sentido das novelas globais ou mexicanas, mas uma novela literária, em linhas gerais, parecido com romance, porém mais curto. Portanto, Sonata a Kreutzer tem apenas 120 páginas, dá pra ler tranquilamente aí em um final de semana. É um livro muito rápido também, porque ele vai focar em apenas uma temática, que é o casamento. Sonata a Kreutzer foi publicada pela primeira vez no ano de 1889. E caso vocês tenham interesse em ler esse livro, em comprá-lo, eu recomendo a edição da Editora 34, vou deixar o link ali na descrição. Porque eles fazem uma tradução muito boa e uma tradução feita diretamente do russo para o português. E por que que eu sempre enfatizo isso? Porque, gente, muita coisa se perde na tradução. Expressões, ironias, figuras de linguagem relacionadas à cultura. E aí, imaginem, se traduzir do russo para o inglês ou do russo para o francês, e depois do francês ou do inglês para o português, muitas coisas vão se perder. Então, a escrita que vai chegar para nós já não vai ser a mesma escrita do Lielo Tolstói. Já vai ser uma escrita aí com mãos de diversos tradutores. E a tradução é uma coisa muito, muito importante também, precisa ser mais valorizada. Então, vamos começar valorizando as editoras que trabalham com essa tradução direta do idioma de origem para o português. Porque eu acho que essa é a tradução mais completa e, às vezes, a mais difícil, né? Porque, é claro, tem idiomas mais fáceis de se aprender, tendo em vista que falamos português, como o inglês, o francês e o espanhol. Agora, o russo já é bem complicado. Então, por isso, eu recomendo essa edição aí para vocês. Sonata Kreutzer, essa novela do Tolstói, leva esse nome por causa daquela sonata composta pelo Beethoven. Uma sonata tanto para violino quanto para piano. E eu não sei explicar muito bem, porque eu não toco nenhum desses dois instrumentos. Então, eu não tenho muito conhecimento sobre. Mas, em linhas gerais, é isso. E ela tem esse nome de sonata A. Kreutzer, porque ela foi dedicada a Rodolfo Kreutzer, que foi um violinista francês. E aí, ela foi composta pelo Beethoven no ano de 1804. E uma dica que eu deixo para vocês, que foi algo que eu fiz durante a minha leitura, é ler da parte ali do meio, mais ou menos, do livro para o final, ouvindo essa sonata. Porque parece que a história vai acompanhando a música. É algo muito interessante. E o nome desse livro, essa homenagem a essa sonata, digamos assim, faz muito sentido dentro da história. São partes que se complementam. E eu já vou explicar porquê. Bom, a história se inicia com um grupo de pessoas, dentro de um trem, indo fazer uma viagem. E como é muito comum, na verdade, era muito comum, né? Hoje em dia, as pessoas têm celulares e tudo mais. E não se comunicam tanto. Mas, naquela época, era muito comum que as pessoas, quando fossem fazer viagens mais longas, conversassem, trouxessem temas ali que elas debatessem, que elas discutissem. Trocar ideias, experiências e tudo mais. E aí, esse grupo de pessoas dentro desse trem está conversando sobre o quê? Sobre casamento. E aí, elas começam a falar sobre o papel da mulher dentro do casamento, o papel do marido. Enfim, por uma visão, é claro, muito patriarcal. Tendo em vista, também, que a história foi escrita há muito tempo, né? Antes de 1900. E, no meio dessa conversa sobre casamento, um dos passageiros conta para o restante que ele matou a sua esposa. E ele conta, assim, como se fosse uma coisa normal, como se fosse algo comum. Tipo, uma coisa totalmente banal. Ele não dá isso um grande significado. Ele simplesmente diz isso. E algumas pessoas ficam assustadas, mas não comentam nada. Fica aquele silêncio, então, no vagão. E é engraçado, porque logo, quando o livro começou, e que eu vi que era uma temática sobre casamento, porque eu não tenho muito o costume de ler sinopses de livros. Eu simplesmente pego um livro e vou lendo, assim. E aí, eu vi, ah, sobre casamento, naquele tempo, vai ser um livro chato. Vai ser um livro que não vai me chamar atenção. Aí, do nada, tipo, do nada, nas primeiras páginas, já acontece isso. E aí, aquele cara, ele sai, vai se sentar em outro lugar, dentro do trem. E aí, ele se senta ao lado de um senhor. E esse senhor é quem vai ser o nosso narrador. Que ele vai nos contando aquilo que está acontecendo ali no trem. E também, a narrativa feita por esse homem que assassinou a sua esposa. Porque esse homem senta-se ao lado do nosso narrador e começa a relatar para ele tudo o que aconteceu. Ele chega com alguém que quer desabafar, né? Você gostaria de ouvir a minha história? Você não está com medo de mim? Posso sentar ao seu lado e contar? E aí, o nosso narrador, ele fala que sim, que esse homem pode se sentar e pode contar a ele o que aconteceu. Então, basicamente, toda a história vai girar em torno de dois planos. O que está acontecendo agora, no trem, ali, entre essa narrativa, os passageiros, detalhes sobre a viagem. E entre as lembranças do assassino, que vai relembrando e vai contando tudo isso ao nosso narrador. Bom, gente, nada disso é spoiler. Tudo isso está logo no início do livro e essa é justamente a premissa. Só que o que acontece? A história não é em torno de um fato inusitado, de um final diferente, de algo que vai ser revelado. A história é sobre esses detalhes, essas reflexões que este homem vai tendo ao se lembrar de tudo o que aconteceu. Ele vai refletindo e vai trazendo alguns pontos em relação ao casamento, em relação ao marido, em relação ao papel da mulher. Todos esses quesitos. Então, é sobre isso que o livro trabalha. E ele relata, então, que ele matou a esposa dele por ciúmes. É claro que ele descreve tudo passo a passo, de como foi, de como que esse ciúme se construiu, das coisas que levaram ele a acreditar que ela estava traindo ele. A gente não sabe, de fato, se foi traição ou não. Eu não vou contar pra vocês, porque aí sim seria um grande spoiler. Mas também é importante a gente lembrar que naquela época não se falava de feminicídio como se fala hoje. E, de certa forma, era até comum os homens matarem as suas esposas em casos de traição. Isso é muito triste, isso é muito revoltante, mas isso faz parte da história. E a gente fingir que isso não existiu, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que é importante a gente conhecer a história também. Inclusive, eu posso trazer pra vocês outros casos que tenham disso. Porque, naquele tempo, isso era conhecido como crime de honra. Por que crime de honra? Porque o marido, ele se sentia, de certa forma, humilhado perante a sociedade. Então, ele matava a sua esposa. Pois é, é isso que acontecia, infelizmente. E foi isso nesse caso. Esse narrador, ele fica preso ali apenas por alguns meses. E depois, ele é libertado. E toda essa narrativa, durante a minha leitura, eu fui lembrando demais de Machado de Assis e o seu Dom Casmurro. Por quê? Porque, assim como Machado de Assis, o Tolstói também faz uma relação desse personagem extremamente ciumento com o personagem Otelo, da tragédia de Shakespeare. E o Otelo, só relembrando, né? Um grande clássico, acho que a maioria de vocês já deve conhecer a história. Otelo assassina a sua esposa porque ele acredita que ela está traindo ele com um de seus amigos. No entanto, no decorrer da história, a gente descobre que não tinha traição nenhuma. Com Dom Casmurro e com o livro de Tolstói, a gente não vai ter essa certeza se houve ou não traição. Então, a gente começa a questionar muito mais este narrador do que esta personagem feminina. E eu acho que esse é o ponto, a gente parar de questionar tanto se a mulher traiu ou não traiu e começar a desconfiar desse narrador. Que geralmente é um homem branco, de classe média alta, então ele tem ali influências sociais. E aí ele consegue exercer uma voz de autoridade dentro dessa sociedade que vai acreditar a ele e vai desacreditar da sua esposa. E esse homem, ele demonstra no decorrer de toda a sua narrativa. Assim como o Bentinho, que vira Dom Casmurro, no início ele também era um homem apaixonado. Mas essa paixão dele vai sendo bastante conturbada, com muitas brigas, com muito ciúme. E nós vemos, então, a construção de um personagem conturbado, que constrói na sua cabeça a imagem de uma mulher má. A imagem de uma mulher que trai, de uma mulher que mente. Mas a gente não sabe se isso é verdade. E a gente não pode acreditar no narrador. A gente tem que desconfiar e a gente tem que questionar esse narrador sempre. E eu acho que esse é o ponto dessa história também. E é interessante mencionar que Dom Casmurro foi publicado exatamente 10 anos mais tarde de Sonata a Kreutzer do Tolstói. Não sei se o Machado de Assis chegou a ler a história do Tolstói, mas que são realmente muito parecidas. São. Acho realmente que os dois autores tiveram essa percepção muito parecida. Que foram grandes visionários. Porque eles conseguiram trazer muita ironia em torno dessa questão. Uma questão que era dada como certa, como clara na sua época. E que eles questionam muito bem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu só queria deixar uma dica aqui por último. Caso você vá começar a ler a obra de Tolstói, talvez seja melhor você começar por A Morte, do Ivan Illich. Que é uma novela um pouco mais chamativa, um pouco mais interessante até o tema dela. Pelo menos pra mim, que não me interessa muito por livros sobre casamento. Eu preferiria começar ali por Ivan Illich. E se você vai começar a literatura russa, talvez ali Ivan Illich também seja uma boa. Mas talvez Memórias do Subsolo do Dostoiévski também seja uma opção interessante. É um livro bem curtinho, também uma novela. Então são duas opções aí um pouco melhores que Sonata a Kreutzer pra começar. Por outro lado, se você já é leitor do Tolstói, já está acostumado aí com o estilo dele. Então embarca em Sonata a Kreutzer, que com certeza vai ser uma ótima viagem. Ah, e aí, esquecendo de falar, né? Onde que vai entrar a Sonata a Kreutzer do Beethoven dentro da história? Então é basicamente porque a esposa desse homem ciumento começa a ter aulas de piano. E ela toca muito bem, é muito talentosa. E a pessoa que esse homem crê que ela está tendo um caso seria esse professor de piano. E aí parte da história vai girar em torno dessa questão do piano, da música, da forma como a música transformava algumas cenas. E agora sim, por hoje é isso. Caso vocês tenham gostado da resenha, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E agora sim, por hoje é isso.